Estamos de volta, está aqui ao meu lado o psicólogo Adalberto para falar sobre o poder do hábito. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maíta. Bom dia a toda a sua audiência aqui da cidade e de toda a nossa região. Você ainda não tinha vindo aqui no estúdio novo, né? Muito bonito, parabéns. Está bem colorido, né? Muito bom gosto. Eu estou de verde, né? Está bem colorido, bem alegre. Adorei a caneca. Ah, viu só? Adorei. Sou eu, tá, gente? Adalberto, o poder do hábito, né? Pelo que a gente já conversou um pouquinho, existem os hábitos ruins e os hábitos bons. Como é que você vê isso, essa frase, o poder do hábito? Estudos mostram para nós que durante um dia, tá? Somente um dia, 60% da nossa vivência são decisões e 40% do nosso dia são hábitos. Então, hábitos das mais variadas situações. Por exemplo, hábito de escovar os dentes, hábito de tomar banho, o hábito de ler livro, enfim, uma variedade de hábitos. Então, o hábito, ele é algo importantíssimo na conduta humana. Então, se ele é tão importante... Isso é excelente, porque, na verdade, o que é o hábito? É uma forma do cérebro economizar energia, porque ele gasta muita energia, é o órgão que gasta mais energia, biologicamente falando. Então, ele tem que economizar energia. Como é que ele economiza a energia? Criando rotinas no comportamento seu, meu e de todas as pessoas, que se formam através de hábitos. Então, o hábito é importantíssimo. Por isso que ele é tão forte. Inclusive, um hábito ruim. Se você tem hábitos ruins, o poder desses hábitos ruins, que podem te trazer tantas coisas prejudiciais. Está muito ligado a isso. E o poder de hábitos bons, que podem te levar a uma vida bem melhor. Com certeza. E o detalhe maior ainda, isso vem muito do processo educacional da criança, que vai refletir no adulto. De pequeno... E quem é que cria esses hábitos para o pequeno? A grande influência está na convivência familiar. Pai e mãe que vão moldando esses hábitos. Você, por acaso, aprendeu a escovar os dentes sem um pai ou uma mãe do lado? Dizer que eu tenho que escovar os dentes. Esse hábito veio de lá. Veio aprendido de lá. E outros você vai aprendendo durante a sua vivência social. Quais os tipos de hábitos que nós desenvolvemos e é possível mudar os hábitos quando esses hábitos não são, digamos assim, adequados? A neuropsiquiatria vai dizer para mim, para você, que nós vamos ter um período, quando queremos mudar um hábito, de implementação desse novo hábito, que varia de 21 a 60 dias, repetindo ou criando esse novo hábito. Então, não é do dia para a noite. O cara fala, hoje eu acordei fitness. À noite ele já comeu uma pizza inteira. Por quê? Ele tem um processo a percorrer para que isso vire um prazer e se virou um prazer, é facinho, facinho virar uma rotina, virar algo positivo para ele. André Berto, eu pensei nesse tema porque nessa semana eu vi um trecho de um livro e o livro chamou Poder do Hábito. Eu não me lembro exatamente agora ali, mas o autor diz que se trata de quando você coloca sua filha no piano ou você coloca seu filho no futebol ou em outro esporte. E aí ele descreve assim, não quer dizer que eu quero que ela seja uma música, uma pianista e nem que ele seja um craque de futebol, mas que isso faz com que eles desenvolvam hábitos. Me explica isso. Eu achei isso muito interessante. Eu só li um trecho, eu não li o livro, mas eu achei isso muito importante para os pais. Porque um hábito, a gente fala, vamos imaginar a corrida. Eu desenvolvi esse hábito depois de adulto. Você, Adalberto. Eu desenvolvi esse hábito e hoje pratico corrida e outras coisinhas paralelas à corrida. Desenvolver esse hábito da corrida, ou seja, um hábito de atividade física, me levou para outras coisas. Por exemplo, mudou o meu hábito alimentar, mudou o meu hábito social, mudou algumas coisas do meu cuidado pessoal. Então, uma mudança de hábito te leva a abrir um leque. É aquilo que ele está falando. Eu coloco a minha filha para aprender piano sem a necessidade que ela venha a ser um Tchaikovsky, um Beethoven na vida, mas que isso vai trazer ganhos secundários, porque é a articulação de neurônios para outras áreas. Sem contar o compromisso da criança. Sim, a disciplina. Isso conta muito a disciplina. Que naquele dia, naquele horário, ela tem aquela aula. É por aí? Com certeza. Hábito está ligado à disciplina. Você não cria um novo hábito sem disciplina. E quando você cria esse hábito, você ganha muito com ele através do processo da disciplina. Além da gente falar dessa questão do hábito, é esse alerta que eu gostaria de deixar para os pais. Vale a pena. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E deixa um recado aí para a gente, no sentido do que você quiser, porque todo mundo, o pessoal do SBT gosta muito de ouvir você falar. Você fala com propriedade, você prende a nossa atenção. Então, fique à vontade. Para você que está nos ouvindo aqui, com relação a hábitos, eu quero dizer o seguinte, nós podemos mudar hábitos. Talvez você está lutando contra um hábito de cigarro, de bebida, de outras coisas que também prejudicam você. Continue persistindo. Leia esse livro que a Maíta disse aqui, O Poder do Hábito. Só digitar lá no Google, você vai ver aqui em várias livrarias, e você pode pedir. E é um best-seller de uma leitura muito fácil, muito prática. Valeu? Bom, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço.